Olá, Espacionauta! Bem-vindos a mais um Prosa de Nerd. E o nerd de hoje é especial. Meu amigo, meu irmão Antônio Campos, um astrônomo amador raiz. E daqui a pouco, logo depois da vinheta, o Toninho vai contar para a gente a história e o trabalho dele. Grande Antônio Campos, tudo bem? Prazer te receber, meu caro. Muito obrigado, Mário. Um prazer falar com você novamente, com o pessoal todo aí do seu canal e também, principalmente, pelo pessoal aí de Sete Lagos que está nos assistindo agora, ok? Uma grande alegria falar com você. Muito obrigado, até mesmo pela aquela questão de raiz. Mas tem muita gente que está aí, raiz também, viu, que eu conheço, mas que está do outro lado da tela. Toninho, vou te chamar de Toninho, porque a amizade, assim, eu não consigo te chamar de Antônio. Mas aí, eu queria que você falasse para o pessoal a sua experiência dentro da astronomia, como é que surgiu. Conta um pouco da sua história aí dentro da astronomia, eu sei que ela é extensa, mas dá uma resumida para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Quem não conhece, que eu duvido, né, que tem alguém nesse Brasil que não te conhece ainda. Ah, não, não, ô Mário, tem muita gente que não me conhece, você entendeu? Tem muita gente que não me conhece, eu sou esse cara aí de cabelo branco. E ô Mário, é aquela situação, como é que a gente começa na astronomia? A gente começa por gostar, né, gostar de astronomia e depois começa também por uma necessidade de estudar. Eu tinha, eu me lembro que quando eu era rapazinho, as minhas notas eram igualzinho telefone de pronto-socorro, dois, dois, três, três, zero, zero, uma coisa mais ou menos assim, sabe? Nunca era uma nota assim satisfatória. E meu professor de ciências, na época, ele pegou, virou para mim e falou assim, você quer realmente estudar ou você vem aqui só para passar o tempo na sala de aula, ir para o intervalo de aula, para queira alimina? Eu falei, não, eu estou precisando de nota. Aí ele virou para mim e falou assim, então faz o seguinte, me dá seu livro de ciências, ele grampeou aquelas páginas que eu não precisava mais e deixou os cinco últimos capítulos para mim estudar e falou, ó, você estudar e fazer tudo e tirar a nota máxima em tudo aqui, você vai conseguir a aprovação. Vai ser assim na tangente, né? Mas vai conseguir a nota que você está precisando. E de defeito, sabe Mário? Eu papirei aquele livro de ciências lá no final e comecei a ler, comecei a me interessar, já vi que o assunto era interessante, mas vieram os trabalhos e vieram as notas. Poxa, eu consegui, eu consegui a aprovação no final do ano. O que eu fiz nas férias? Peguei o livro, deixei o livro num canto que eu nem sei onde é que ele está andando, você entendeu? Isso foi em 1977 e ficou. Só que começou o ano de 78 e as notas começaram a ficar na pior. Era daquelas ali, se era 223300, ficou assim, 000, era uma repetição. Só que eu não esperei a corda entrar no pescoço, não, já tinha o macete. Eu entrei lá na galeria do Ouvidor, aqui em Belo Horizonte, que o pessoal conhece bastante, comprei um livro lá que chamava-se Astronomia, um livrozinho da editora Prisma, era coleção Prisma, edições e melhoramentos, do Ian Nicholson, e eu comecei a ler. Quando eu comecei a ler aquele livro, aí o universo realmente abriu. Quando eu terminei de ler, eu saí lá fora, olhei, eu vi, eu falei, gente, como é que a gente parece insignificante na coisa? E comecei a me interessar para a Astronomia até que eu descobri o Sem Amig. E do Sem Amig, eu cheguei no Sem Amig no dia 29 de abril de 78, foi uma coisa assim, e do Sem Amig, eu estou até hoje, ou seja, a gente vai ficando, vai ficando, vai ficando, nisso daí já vai assim, bem uns oito lustros, mais ou menos, aí a gente vai ficando nas coisas, vamos fazendo as coisas. E de modo que agora, ultimamente, eu tenho me dedicado muito ao trabalho de elaboração de efemérios, compilação de efemérios impressa, entendeu? Através de leitura de software. É gratuito, que eles têm que ser gratuitos para eu poder buscar a efeméride, eu vejo a confiabilidade deles, das informações astronômicas que tem lá, e vou fazendo a compilação de efemérides, e esse aí é um trabalho que já vai somando, já tem 20 anos. Vamos por parte, aqui, para a gente situar as pessoas que estão nos assistindo. Vamos sim. É o seguinte, Sem Amig é o Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais, um grupo de astronomia, um dos mais antigos já do Brasil, né? Nós estamos há quantos anos, Toninho? 75? Ah, é por aí, Omar. Deixa eu fechar aqui. Tá bom, fique à vontade. Tá bom, obrigado, pessoal. Exatamente, o Sem Amig foi fundado no dia 4 de março de 1954. Então, de 4 de março de 1954, antes ele já existia, com o nome de Associação dos Amigos de Astronomia, e ele só não é a entidade mais antiga de astronomia que se tem no país, por causa da SBA, que foi fundada no dia 1º de maio de 1947. Época da finalização do Eclipse de Bocaiúva. E o Eclipse de Bocaiúva que motivou, mais tarde, no ano de 1954, a dona Zininha Vicrota e o pessoal fundar o Centro de Estudos Astronômicos César Lattes, de Minas Gerais. Quando foi em 1970, 71, com a inauguração do Observatório Astronômico Freio Rosário Jofili, da UFMG, a qual o Sem Amig teve uma participação na construção enorme, ele fundiu com a Sociedade de Estudos Astronômicos, Góisneia, era uma outra sociedade que tinha aparecido aqui em Belo Horizonte, e ficou, fundiu-se, e daí ele nasceu a alcunha de Sem Amig, Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais. E como Sem Amig, ele continua até hoje. Tem um observatório que está recuperando a sua boa forma, lá na Serra da Piedade, que é o Observatório Vicrota, e dado esse nome em homenagem aos fundadores do Sem Amig, o casal Henrique e Maria da Conceição de Carvalho, da Nova Vicrota, ele e a senhora dele, e aquela turma toda de 1954 que fundaram o Sem Amig. Eu cheguei lá, como eu falei para vocês, no ano de 78, e estou lá até hoje fazendo sempre alguma coisa, e agora me dedicando às efemérides, como eu falei com vocês, e também ao Grupo de Reconhecimento de Estudos do Céu, que é justamente aquela célula inicial do astrônomo iniciante, do associado iniciante, que chega no Fianig para aprender astronomia, então a gente começa a dar ali aqueles primeiros passos com esses astrônomos amadores iniciantes, ou seja, justamente pegar na mão e levar, para mostrar para eles o que é astronomia, pelo menos um conceito básico. Justamente, importantíssimo, inclusive. E aí, Toninho, porque a gente já estava comentando aqui, conversando entre nós aqui, e a gente até falou que hoje em dia o pessoal que está chegando na astronomia, muita gente até não sabe por onde começar. Agora, muita gente está perdendo o hábito da prática e fica ali só nas telas, vai para o estelário, não acha que está fazendo a observação, como se fosse observação de fato, e está perdendo esse lado do campo, da astronomia de campo. Então, explica para o pessoal o que quer dizer efemérides, o que são efemérides astronômicas. Bom, Mário, é o seguinte, é muito importante a sua pergunta, porque muitos dos que nos assistem, eles não conhecem determinados jargões que a gente usa em astronomia, e principalmente o termo efemérides. de efemérides é um conjunto de previsões que elas podem ter o caráter diário, semanal, mensal ou anual. No caso, por exemplo, eu faço uma efemérides, ou seja, esse conjunto de previsões astronômicas de um caráter anual e em que os fenômenos, eles podem ser observados de todo o território brasileiro. Alguns eventos, eles podem ser observados também em grande parte da América do Sul, e para poder desenvolver essa questão de efemérides, para poder destrinchar um pouquinho mais essa questão de efemérides, eu também mantenho um blog de astronomia, que é o Sky Observe, em que eu, ali naquele blog, eu detalho alguns dos principais eventos que vão ocorrer na esfera celeste. Então, você pega aí esse conjunto de efemérides, você tem ali do dia 1º de janeiro, de um dado ano, até 31 de dezembro desse mesmo ano, todo o conjunto de fases da Lua, posição dos planetas, oposição de asteroides, ou seja, uma gama de coisas que você tem, você pode tirar dali e fazer um planejamento astronômico para a sua jornada de observação. E um grupo de reconhecimento de estudos do céu, o GREC, que funciona como uma divisão interna dentro do Fiamig, ele foi elaborado exatamente para trabalhar com esse astrônomo amador que está iniciando lá, entendeu? Núcio e Amig, juntamente conosco, para a leitura dessa efemérides, ou seja, a correta interpretação daquele dado que está ali, entendeu? Isso aí, de uma forma assim, totalmente na forma de bate-papo, de conversa, nunca pode ser caracterizado, por exemplo, como aula, sempre são caracterizados como reuniões, em que aqueles interessados chegam e ficam ali nos assistindo a conversar, então ali a gente aprende a leitura de carta celeste, e principalmente, Mário, dentro daquilo que você mesmo colocou, nós fazemos ali uma coisa que até a astrônoma Alexia Laje faria, ela colocou de uma forma muito interessante. Nós aprendemos a fazer ali na prática, aquele de para, ou seja, você pega uma carta celeste, você pega um atlas celeste, você plota ali para as condições e das suas coordenadas ali, e você faça isso aqui, você levanta, olha para a carta celeste e busca no céu, olha para a carta e busca no céu. Então, nós fazemos esse de para justamente para tirar o hábito do telefone celular, ok? Das pessoas, as pessoas olharem e acompanharem o fenômeno aqui para uma tela de um telefone celular, ou então até mesmo através de uma tela de um computador, e realmente chegar e olhar para o céu e ver, presenciando, por exemplo, um eclipse da lua, entendeu? Muitas das vezes, a pessoa está acompanhando no telefone celular, e o eclipse acontecendo aqui, em cima da cabeça dela. É, nós sabemos bem de eclipse da lua, não é Toninho? Ah, nós temos história para isso aí. Nós rodamos bastante eclipse no lado. Ah, não é só isso não, tem a parte de ocultações também, aí que nós conhecemos bastante. Graças a Deus, muito bom. Graças a Deus, essa é muita boa. Vamos voltar a fazer, né? Com certeza. Toninho, agora assim, muito bacana, eu acho muito interessante você colocar isso, e é um trabalho muito legal a gente trazer o aprendizado para quem está iniciando, né? Porque eu acho que é um passo por onde eu passei, por onde você passou, né? E essa galera, toda a raiz que a gente fala aí, passou, aprendeu a reconhecer o céu e se virar no céu e fazer até um trabalho, né? Porque para você fazer um trabalho astronômico bacana, dependendo do lugar que você está, igual a gente está citando aqui a própria questão da Lua, né? A gente fazer uma ocultação da Lua ou fazer um eclipse lunar da forma que tem que ser feito para relatar, é legal que a pessoa conheça, entenda as constelações, entenda o que está acontecendo ali e saiba se orientar pelo céu também, né? Perfeitamente, Mário, é justamente isso daí, tá? A questão, vamos pegar o caso do eclipse aí como você mesmo mencionou. Existem determinadas metodologias para observação e quando eu falo observação, o Mário e o pessoal que está nos assistindo, eu não estou falando, por exemplo, de equipamentos astronômicos grandes, de grande porte, não. Eu estou falando de uma pequena anuleta ou então até mesmo um simples binóculo 7x50 que muitos aí em casa têm e não sabem a utilidade e a aplicação científica que pode dar a esse equipamento. Mas, o que ver? Como ver? Como registrar esse evento? Depois, como registrar? Para onde? Para quem eu vou reportar aquela observação que eu fiz? Então, isso aí é que é interessante, você entendeu? Ou seja, é ver, saber registrar, ver, saber registrar, entender a concepção e a dinâmica celeste que está acontecendo com um dado fenômeno e principalmente reportar, ou seja, reportar a quem? Qual é a utilidade, a utilidade prática dessa observação que eu, como astronômador, estou fazendo? Então, isso é que chama a nossa atenção e leva aí o nosso cabedal. É uma coisa que nós mostramos lá no Greck, é justamente aonde que vamos reportar a resolução de observações. A gente está falando aí de comprar um telescópio, de adquirir o seu primeiro telescópio. Você já tem um telescópio? Ah, não? Quer comprar um telescópio? Então, vou te dar uma dica bem bacana aqui. Dá uma passadinha no site Celestron Brasil. O QR Code está aqui ao lado e te leva direto a ele. Usando o nosso cupom de parceria NERD50, você tem 10% de desconto na compra de qualquer equipamento do site e ainda ajuda aqui o nosso canal a crescer. Lembrando para o pessoal que está nos acompanhando aqui, que eu esqueci de falar, tudo que a gente estiver falando aqui, igual o Toninho falou aí do blog dele, a gente está falando de Seamig, todos os links para você acessar esses locais aqui vão estar na descrição do vídeo aí, tá, pessoal? Eu vou deixar para que vocês possam acessar, possam acessar o Seamig, possam acessar aí o blog do Toninho. E aí, Toninho, eu queria te perguntar, essas efemérides, por exemplo, você tem um local onde eu posso baixar as efemérides, essas efemérides, elas já vão estar lá, por exemplo, se eu estou aqui em Sete Lagos, eu já tenho lá as efemérides para Sete Lagos, como é que isso funciona? Bom, vamos lá, Mário, é o seguinte, as efemérides, os dados constantes no almanac astronômico, eles têm, num primeiro momento, uma conotação geocêntrica, ou seja, todos os habitantes do globo terão ali, em tempo universal, que é aquela hora de Londres, que a gente chama, a hora zero, a hora do meridiano, de Greenwich, do evento acontecendo. A questão, por exemplo, de nascer e o caso do sol é dado para todas as capitais do Brasil, dividido pelas regiões. Então, por exemplo, regiões sudeste, são as capitais, Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro. Você pega a região sul, então você tem Porto Alegre, Santa Catarina e Curitiba. Do nascer Rio de Janeiro, do sol para as coordenadas topocêntricas referentes aos aeroportos dessas cidades, dessas grandes capitais. Do Observatório Nacional é uma exceção porque eu uso justamente as coordenadas do Observatório Nacional. E aqui de Belo Horizonte eu uso justamente as coordenadas do Colégio de Tito Agostinho e aonde que está a cidade do Tiamina. O Tiamina. Exatamente. Agora, as demais localidades eu uso como base o principal aeroporto, você entendeu? As coordenadas de latitude, longitude e altitude dos principais aeroportos. Então, se eu for em Salvador, aquela coordenada que você vai encontrar ali ela pertence, ela está localizada onde que está o Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães que é da cidade de Salvador. E isso daí para todas as capitais. Quando você chega, por exemplo, na parte dos planetas, a parte dos planetas elas já são diocêntricas, ou seja, é aquilo dali para o restante do planeta como um todo. inclusive para as posições das coordenadas de ascensão reta ou declinação para nós aqui no Brasil. Então, fica independente se eu estou observando daqui de Belo Horizonte ou se eu estou em Porto Alegre ou se eu estou em Buenos Aires. A coordenada ali não vai mudar. No caso, depois você tem isso daí para os cometas, para os asteroides, para as chuvas, as principais chuvas de meteoro e você tem também ali uma questão, por exemplo, de fuso horário, mas ali os fuso horário são das relações comerciais do Brasil com os principais países do bloco comercial que o Brasil tem. Eu não forneci a correção da hora para todos os países do globo porque senão a coisa iria ficar muito grande. e tem também ali uma partezinha que é justamente para ajudar o nosso pessoal estudante que é a parte do Sistema Internacional de Unidades. Lá atrás, voltando lá atrás, nós temos efemérides do Sol, temos efemérides da Lua, temos também ali a parte que muita gente considera a parte nobre que são os eventos do Céu do Mês mês a mês. Entendeu? Com uma visão do Céu de Belo Horizonte sempre às 21h do dia 5º. Ou seja, já dá pelo menos ali uma olhadinha. Poxa, assim Belo Horizonte que está assim, esse negócio todo, então quer dizer que eu posso ir num site desse que plota o céu para mim, para minha localidade aqui, que vai diferenciar pouco para quem está em Minas Gerais, mas por exemplo para quem esteja no Acre vai dar uma diferençazinha boa aí, mas é possível de fazer seguindo os dados por ali. E também os dados das ocultações de estrelas pela Lua ou dos planetas pela Lua. Aí não. Aí o seguinte, além das capitais, das principais capitais onde esses eventos serão observados, quem acompanha o blog vai ver que tem um anexo, vai ver que tem um anexo que é publicado ali com todas as cidades do Brasil onde esse evento é visível. Então, por exemplo, no blog também, eu tenho uma grade lá, digamos que, por exemplo, Mário, uma ocultação de uma estrela que a gente observou bastante, Antares, aquele ciclo de Antares que a gente observou, ele seja visível em outros países, como de fato é, vamos pegar, por exemplo, seja visível na Bolívia, no Chile, aquele negócio todo, então você vai encontrar essas efemérides para as principais cidades que estão naqueles países. E no caso do Brasil, digamos que ela seja uma ocultação em que o centro dela esteja passando pelo norte de Minas Gerais, então o que é que acontece? Você tem a possibilidade de ter alguma coisa perto de 1.058 localidades plotadas ali em que esse evento irá ocorrer. No caso, por exemplo, nós vamos ter agora em 14 de outubro agora do ano de 2023, nós vamos ter um eclipse anular do Sol que o Marcelo Zulita já esteve aqui e já falou para a gente. Lá no no Almanac, você vai encontrar a efeméride para cada uma das cidades, as principais cidades em que você vai ter a linha de totalidade desse eclipse correndo e principalmente a próxima zona da totalidade também os estantes para esse eclipse, ou seja, estante de início, máximo e término do eclipse. é um trabalho que a gente faz, ele dê um pouco de mão de obra para a gente poder fazer o software que ele é gratuito, digo de passagem, ou oculto, ele trabalhar nesse sentido aí, mas uma vez que você tem o banco de dados com a coordenada pronta, isso fica fácil, é só você pegar, trazer, interpolar aquele dado ali e conseguir trabalhar com os dados. Olha só, que coisa interessante, está vendo? E você falou aí, dos eventos, porque muita gente está acostumada para pesquisar na internet lá. Quais os eventos esse mês para mim ver? Principalmente quem está começando, então está aí, com as efemérides você vai ter todos os eventos, inclusive, porque esses bancos de dados que o pessoal coloca, eles colocam cinco, seis eventos por mês. E tem, por exemplo, ocultação que a gente nem fica sabendo, ocultação de estrelas pela Lua, por exemplo, estrelas menores, então, você tendo aí o acesso às efemérides e sabendo ler as efemérides, você vai saber tudo de fato que está acontecendo durante o mês para que você possa observar, não é isso mesmo, Doninho? É exatamente isso daí, a correta leitura e a compreensão dessa efemérides, isso daí é dado através da vivência, da vivência astronômica que a gente vai ganhando com o tempo, tá? Fica difícil, por exemplo, você querer aprender e aprender a utilizar tudo de uma vez. É para isso daí que essa célula que nós criamos dentro do Fiamig, que chama-se GREC, o Grupo de Reconhecimento e Estudos do Ciel, ele foi concebido, entendeu? Ele começou as atividades dele no ano de 2015 e, paralelamente aí, a gente vai ensinando o que é a concepção astronômica da coisa e vai também ensinando o pessoal a utilizar na prática aquela publicação, você entendeu? Então, quando ele consegue compreender a concepção grandiosa que é aquilo dali, ele vira e fala assim, olha, eu tenho reunido aqui em, talvez, aí 140, 150 folhas que dá isso daí, inclusive eu posso, se perguntou como que a pessoa pode obter, tem um link que você vai deixar aí descrito aí, em que a pessoa pode ir lá e baixar essa publicação de forma gratuita, não é cobrado nada para isso, a única coisa que a gente pede é que comente se gostou ou se não gostou da publicação e que as pessoas também nos ajudem, por exemplo, eu estava lendo outro dia sobre a data, por exemplo, do dia da astronomia no Brasil, as pessoas, por exemplo, não sabem que no Brasil existe uma data, inclusive há pouco, há bem pouco tempo atrás, ela foi considerada uma data oficial aprovada na Assembleia Nacional pela Câmara dos Deputados como uma data oficial do calendário do Brasil, que é justamente o que? O dia 2 de dezembro, que é o dia da astronomia. Aniversário de Pedro II. Exatamente, por quê? Por causa do aniversário de Dom Pedro II. Que era um exame astronomador, Exatamente. Tem vídeo no canal que fala disso, não é, Toninho? Já vou até deixar para o pessoal aqui. Exatamente. Quem quiser ver, está aqui em cima, aqui tem aí. Está certo. Inclusive, mas um detalhe interessante, por acaso, Dom Pedro II, ele foi imperador do Brasil. Só por acaso. Só por acaso, ou seja, ele por acaso é. E foi um dos caras que iniciou com a questão, por exemplo, da astronomia no Brasil. Astronomia é bacana demais, e se você ainda não teve a oportunidade de participar desses bate-papos com o Toninho e quer aprender um pouco mais sobre astronomia, na descrição desse vídeo aqui tem um link para um curso de astronomia que vai te ajudar. Muita pouca gente sabe, mas existem trabalhos e observações do planeta Vênus e observações do planeta Marte, principalmente do planeta Marte, publicadas em livros como Astronomia Populera do Camilo Flamarion, aquele mesmo que ficou lá na biblioteca do seu amigo, você lembra daquele livro? Sim, demais. Quando você pega aquele livro e folheia ele lá, você vai encontrar lá publicações de desenhos de esboço de Marte feito pelo astrônomo amador do Brasil, Pedro Alcântio. 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 Desculpa. Isso. Essa questão do Pedro Alcântio. Nós vamos fazer uma live para explicar o que o João Farras estava fazendo na bota. Mas é engraçado que você está falando isso aí, dos trabalhos de Dom Pedro. E também tem uma questão muito bacana que é o seguinte, observando aí numa expedição que ele fez o governo brasileiro bancar com a canetada, foi calculada a distância da Terra ao Sol, uma das mais precisas para a época e quase a mesma que se estima hoje, observando um trânsito de Vênus pelo disco solar. Exatamente. Trabalhos de Dom Pedro são, Dom Pedro II, no caso, extremamente relevante e mostra também por que o Brasil desde cedo teve essa vocação na astronomia, né, Doninho? Já vem de berço, né? Exatamente. Mário, exatamente. Você colocou a coisa agora no termo, na essência astronômica do termo. Por que o Brasil tem essa vocação? Bom, basta dizer, né, que na bandeira, que não é a bandeira, não é a bandeira que talvez seja a que todos nós, brasileiros, gostássemos, mas ela certamente é uma das bandeiras mais bonitas que existe para um país na superfície do planeta Terra, a bandeira do Brasil, porque retrata aquele céu do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, exatamente no dia 15 de dezembro, 15 de novembro de 1889, data da proclamação da República. E aquilo dali é uma esfera celeste visto do lado de fora, ou seja, você precisa de estar a 3 mil anos luz de distância, olhando para o centro daquela circunferência ali que estaria a Terra, ou seja, você veria a posição das estrelas no dia 15 de novembro de 1889, data da proclamação da República, aquilo ali é a concepção daquele céu. Muito pouco a gente sabe disso. Exatamente. Ou seja, a vocação, entendeu, a vocação nossa astronômica, ela vem já desde a época do Império, do Segundo Império, e bem antes e bem antes ainda de Dom Pedro, com as passagens de astrônomos como Lacaille, Nicolas de Lacaille, pelo Rio de Janeiro, Sanches Dorta, o próprio Nassau ali, ele tinha com o Mark Grieve no Recife, astronomia também, e na época do descobrimento do Brasil, um dos reportes que existe a peso à carta de Peruás de Caminha é justamente a descrição do Cruzeiro do Sul, ou seja, datada de 1º de abril de 1500, 1º de maio de 1500. Ou seja, já nasceu com a astronomia. Exatamente, a astronomia já estava lá, já em 1900, o Cruzeiro do Brasil já estava sendo reportado de alguma forma. que a pessoa que tem um instrumento em casa pode desenvolver alguns trabalhos, pode ajudar a ir reportando. elenca para a gente aqui alguns trabalhos que a pessoa, o amador pode fazer, tem algum trabalho que pode ser feito sem instrumento nenhum ou com instrumentos mais rudimentais, o que dá para fazer e como que a pessoa descobre, tipo assim, ah tá, eu vou fazer essa observação mas eu vou mandá-la para quem? Isso vai ser útil como? Fala um pouquinho disso aí para a gente. Vamos lá, Mário. Então vamos começar rapidamente aí pelo registro visual de meteoros. Qual o equipamento astronômico óptico que você vai precisar? Nenhum. Nenhum. Você vai precisar apenas de uma carta celeste boa você vai precisar de ter um conhecimento das principais estrelas e das principais constelações você vai ter que ter uma certa metodologia para poder registrar visualmente aquele meteoro ou seja ele apareceu em tal ponto do céu e foi para tal ponto do céu estimar mais ou menos o tempo de duração e depois registrar alguma coloração um brilho dele também é muito bem aceito e reportar aquilo dali de uma forma científica você pode estar reportando aquela observação visual visual para International Meteor Organization para o IMO você pode estar colocando essas observações também para o próprio seu amigo e a gente pode estar analisando eu não sei aí eu não sei se a Abramon aceita esse tipo de a Abramon tem no site deles lá também tem né ou seja isso daí já é um trabalho que você não precisa de equipamento de observação nenhum nenhuma e útil né muito útil claro muito útil porque os principais aqueles chuveiros de meteoros mais intensos eles não foram descobertos utilizando câmera na época nem câmera CCD tinha nem câmera de filmagem tinha câmera de vigilância igualzinho hoje a gente anda não tinha tinha o que observadores que conheciam o céu conhecia a esfera celeste e faziam ali as suas observações e conseguiam perceber que aquilo ali tinha um radiante ou seja um ponto fixo do céu que parecia que todos os meteoros eles vinham dali e outra coisa os radiantes né eles de ano para ano eles variam um pouquinho em intensidade e principalmente a posição deles na esfera celeste agora quanto variou como variou é essas perguntas que esse trabalho que é feito por aquele vai ajudar na colaboração da compreensão e quem não curte camisas com temas astronômicos pessoal pois é a nossa loja a loja Nerd aos 50 que tem as suas camisas astronômicas feitas pela ML Oficial Esporte camisas como essa que eu estou usando aqui e outras que eu vou colocar aí na tela para vocês da NASA da Roscosmos da Apollo 11 são camisas extremamente tecnológicas elas tem filtro UV 50 mais podem ser lavadas a máquina secam rápido e não amarrotam e são extremamente confortáveis já pensou você fazer uma observação astronômica ou participar do seu grupo de astronomia trajando camisas com temas astronômicos então dá uma corridinha lá na loja Nerd aos 50 Astronomia e busca seu manto nerd corre lá rapaz quando você tem por exemplo um binóculo 7 por 50 aquele pequenininho que está ali e que ninguém dá nada para ele gente como é que faz observação estimativa de brilho de cometa você não vai utilizar você pode até utilizar um telescópio uma luneta mas o trabalho num primeiro momento ele é feito com aquele binóculo ele é feito com aquele binóculo depois digamos que você já saiu do binóculo e você tem uma luneta de 100 120 milímetros gente o satélite de Júpiter está aí para ser registrado os estantes das cronometragens do trânsito aquela dancinha que eles ficam ali de um dia para o outro troca de lugar vai para um lado vem para o outro vai para um lado vem para o outro e no almanac tem também as efemérides agora aí que vai o detalhe você acha que aquilo dali está preciso nananina não entendeu aqui dali pode apresentar uma diferença às vezes de 5 isso falando de Júpiter de 5 minutos 3, 5 até 6 minutos você pode ter entendeu porque vai variar em função aí da distância de Júpiter terra a terra você por exemplo você vai fazer isso daí com uma luneta pequena com um telescópio pequeno os eclips que nós falamos aí alguns instantes atrás você vai registrar aquilo dali com o que? você pode registrar eles com um telescópio pequeno você vai registrar as suas impressões também que você observou a olho nu fazendo uma escala e brilho de comparação eu me lembro o Mário de um eclipse que eu e você fizemos junto aqui de Belo Horizonte que foi um eclipse no dia eu acho que 9 para 10 8 para 9 de dezembro de 1992 em que a magnitude da lua ficou 0,0 ou seja a lua sumiu no céu por que aquilo ali? perdeu a lua o cão que estava lá aqui teve uma explicação científica sim e quem é que fez isso daí? astrônomo amador da onde? daqui do Brasil estrelas variáveis como é que você faz isso gente? estimativa visual você faz isso utilizando binóculo uma carta de busca da estrela variável entendeu? sabendo o brilho determinando bem a escala de magnitude agora onde aprender? quem é que vai ensinar? daí a importância de um clube de astronomia e pessoas que saibam realmente a importância disso daí estarem assessorando esses astrônomos amadores que estão começando não é? pois é aí eu vou te perguntar uma coisa por exemplo eu estou em Sete Lagos eu estou pertinho de Belo Horizonte eu posso ir a uma reunião do Ciamig quando tiver disponibilidade mas aquela pessoa que está lá no interiorzão de qualquer estado vamos dizer aí está lá em Jequitinhonha lá no Vado de Jequitinhonha não tem lugar nenhum perto como é que ele faz para procurar um grupo de astronomia? ô Mário a primeira a primeira recomendação que eu dou para esse para esse observador potético observador e iniciante dentro da astronomia amadora é justamente com o advento hoje que nós temos aí de internet é procurar interagir online com alguns astrônomos amadores tá igual por exemplo hoje nós temos essa capacidade por exemplo que está falando eu aqui no meu município e você daí num ganho menor pelo menos a 70 ou 100 quilômetros daqui de Belo Horizonte então o astrônomo amador hoje aquele que está iniciando ele pode fazer isso ele pode procurar um clube de astronomia e perguntar olha vocês tem reunião online é uma boa coisa que se pode fazer também trocar trocar e fazer intercâmbios com astrônomos amadores mais experientes né uma outra coisa que ele pode fazer é procurar o hábito de assistir lives tem aqui o seu canal existe alguns outros canais aí você entendeu que passam assim exato você tem um astronello você tem uma série de canais exato você tem uma série de canais e-mails hoje mediáticos e-mails assim dentro do e-mails dentro da internet como começar a fazer isso agora tem alguns igual por exemplo eu vou citar aqui pessoas que saem por exemplo de de cidades do interior e vem a Belo Horizonte você entendeu para poder assistir uma reunião para poder interagir num dos últimos Starpart num dos últimos não foi o último não é Starpart que tivemos no Observatório Vicrota inclusive nos próprios 25 anos do Observatório Vicrota que foi agora em abril nós tivemos uma astrônoma amadora bem conhecida que é a Terezinha Sousa Mulheres de Estrelas né ela está onde? ela está lá em Rio Paranaíba onde é que fica Rio Paranaíba? fica no Triângulo Mineiro aquela cidade ela deve estar alguma coisa perto dos 550 600 quilômetros de Belo Horizonte são 7 horas de viagem ela veio para poder assistir esse Starpart para poder conhecer o pessoal conhecer o Observatório para que? para poder interagir então esses tipos esse perfil de observadores é uma coisa que existe também entendeu? e nós não podemos simplesmente falar oh que interessante não temos que chegar procurar ver o que é que precisa procurar ajudar da melhor forma possível e principalmente dar todo e qualquer apoio tá? é por isso que canais do YouTube é canais voltados da astronomia ele é canais todo e qualquer programa de astronomia que ele é colocado no ar ele é importante de ser valorizado tá? ele é importante de ser valorizado porque ele traz ali uma gama muito grande para aqueles que estão iniciando e é justamente aqueles que estão iniciando é que é a minha preocupação porque você não vai aprender se você não estender a mão atrás entendeu? e chamar aquelas pessoas que estão começando porque uma vez eu comecei também e eu sabia como que era difícil um dia pegar na mão da gente e nos levar pelo caminho exatamente Mário exatamente você falou isso aí ou seja nós estamos aí utilizando uma passagem não sei aonde que nós podemos encontrar entendeu? é aquele negócio do dar de graça aqui que recebei então se você trazer isso aí para astronomia tem uma frase do do Jorge Palma falecido padre Jorge Palma que era um padre astrônomo amador lá do Recife ele falava uma coisa muito interessante ele falava o seguinte se você sabe observar observe e ensine se você não sabe procure aprender depois que você aprender procure ensinar ou seja é justamente aquele negócio do dar a mão da mesma forma que em 1977 78 é aquele ano que nós frequentamos aquele observatório lá da Uvicrota e subimos ali aquela Serra da Piedade que foram inúmeras vezes no certo dia de prêmio você lembra? sim é bege que era a cor do carro não é? nós subimos lá aquilo ali aquilo dali Mário era justamente ali um dando a mão para o outro é verdade e falar pessoal também o próprio ser amigo por exemplo tem essa preocupação e existe a opção de sócio remoto né? exatamente se quiser se associar o Ser Amigo para fazer parte de uma entidade às vezes você está aí numa cidade sei lá até de outro estado quer ser sócio do Ser Amigo? exato vai cá nós vamos botar aqui o e-mail do Ser Amigo aí para o pessoal entrar em contato e pode fazer ser sócio remoto depois futuramente quem sabe igual a Terezinha teve aí você citou e a pessoa vem dar um passeio pelo horizonte conhecer a capital mineira e vem para a reunião do Ser Amigo também vai ser muito bem recebido exatamente inclusive Mário até para poder te lembrar ainda ontem esteve aqui na sala da minha casa o Edivaldo Trevisan sim o Edivaldo Trevisan ele foi um dos coordenadores da REE a Rede de Astronomia Observacional do estado de São Paulo ele está fazendo um trabalho aqui em Belo Horizonte então de 15 em 15 dias ele está aqui em Belo Horizonte ele frequenta o Cianíngue assim como se fosse um associado então tem essa questão por exemplo de humanidade tem essa questão por exemplo que você colocou do sócio remoto o sócio remoto foi uma tirada muito interessante dentro do Cianíngue que ele começou com um associado que era daqui de Belo Horizonte e foi para o interior que é o João de Barro que foi lá da equipe do Sonia era lá da equipe do Sonia com o Cristóvão Jacques e o Eduardo Pimentel sim inclusive o João descobriu até o Cometa Barros lá no no Sonia né ele de lá de Oliveira onde que ele reside ele estava pagando as mensalidades de Cianíngue ou seja contribuía não só com as observações mas contribuía aquela contribuição efetiva para a gente poder pagar uma conta de água de luz esse negócio financeiramente com a instituição que instituição astronômica no Brasil ela nós temos que ser realista com um país tão realista que nós vivemos né que precisa-se de dinheiro infelizmente o dinheiro ele não é a mola mestra do mundo não mas ele dá aquela certa tranquilidade para a entidade poder sobreviver então ele fazia as contribuições dele e participava disso daí das questões por exemplo de observações lá com 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 o trabalho dele em si da parte de jornalista que ele é jornalista e também com o Cristóvão na parte lá do Sonia que eram as observações gente por que não ter o associado remoto ele mesmo inaugurou isso daí e hoje quantas pessoas nos procuram para poder ser associado remoto inclusive eu hoje sou associado remoto exatamente você mudou você mudou da posição de ser associado por exemplo no seu caso que era associado permanente para associado remoto por que? por causa de uma mudança física sua de município você deixou do seu sócio não você não deixou do seu sócio do seu amigo não ao contrário é até uma forma carinhosa de você falar eu estou distante mas eu estou aí eu estou vivenciando estamos juntos estou vivenciando o clube de astronomia o centro de estudos astronômicos da melhor forma possível ou seja apreciando venda divulgando mostrando as coisas de astronomia isso aí isso aí Aninho muito bom esse bate-papo eu te agradeço demais a disponibilidade matar a saudade das nossas conversas e falar para o pessoal o seguinte essa é só uma das muitas que eu quero ter com você aqui nesse canal porque é sempre bom rever os amigos e sempre bom falar de astronomia com quem é astrônomo amador principalmente com a experiência que você tem muito obrigado obrigado Mário eu te agradeço bastante agradeço a todos que nos ouviram parabéns pela iniciativa do teu canal NERL 50 e o seu trabalho que você vem fazendo na televisão da sua região pelo trabalho que você vem fazendo é isso aí isso faz parte Mário daquele que estava observando está ensinando está prosperando ou seja é muito bacana quando a gente por exemplo encontra e tem a oportunidade de rever esses amigos que participaram e participam conosco nossa quantas histórias por os astroscalos né Mário para as prosas inclusive vou te dar até uma sugestão esse negócio da astroprosa pode virar astrocausos também né baseado naquele negócio do mineiro onde eu estou onde eu vou onde eu vou onde eu vou você não vai e vai para aqui afora você entendeu que nós podemos contar aqui né experiências como observações de jantares que nós fizemos observação de eclipses da lua pois é a inauguração do observatório de crota fazer e trabalhar como servente de pedreiro você entendeu astrônomo com a especialidade de servente de pedreiro pintor mestre de obra astrônomo com ênfase em marreta e com ênfase em marreta exatamente com ênfase em marreta ficareta pá mas é uma coisa muito bacana mario mais uma vez muito obrigado a felicidade dessa atroposa tá e esse bate-papo com você e com o pessoal que está no seu canal e esteja nos assistindo ok você vai colocar o link nas inscrições de qualquer outra coisa que você precisar nós vamos estar à sua disposição muito obrigado a todos boa tarde muito bacana pessoal tá vendo o que eu falei o prosa de nerd é só nerd raiz é só gente aqui de peso e olha só semana que vem tem mais nesse mesmo horário me espera lá e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.